Salve rapaziada, Stormy aqui, trazendo pra vocês hoje um vídeo detalhando tudo novamente sobre airdrop Diluvium. No vídeo anterior vocês viram, eu falei sobre os 20 milhões que eles estão tendo em airdrops, lançamento do jogo, muita novidade, eu dei dicas sensacionais, vou deixar na descrição, aqui num cardzinho também o link do vídeo, mas se você já criou sua conta, já fez o download também com o link aqui, começou, pegou os ethereums lá da testnet, que eu expliquei com muito cuidado num vídeo bacana pra vocês, hoje eu vou fazer um tutorial mais avançado, falando dos próximos passos e dando overview de como você otimizar tudo dentro desse airdrop pra farmar mais do que qualquer um. Então começando galera, primeira coisa é o seguinte, eles tem dito que só de jogar o game, ficar online, você faz 100 pontos por hora no airdrop, e ao capturar criaturas, que nós falaremos em outros vídeos, você pontua também ao montar famílias de iluviaus, então basicamente só de estar online jogando, você já está formando pro airdrop, e depois disso, se você conseguir evoluir muito bem em sua conta, você vai pontuar bastante capturando determinados iluviaus. Por que que eu trouxe esse contexto? Vou dar a diretriz pra vocês de tudo sobre o game, beleza? A primeira coisa que você tem que estar muito familiar é com os equipamentos, ao apertar aí você encontra aqui o seu set, né? Jetpack, bota e helmet, beleza? Esses três equipamentos você consegue forjá-los aqui, e aí vem a primeira dica já. Se você clicar aqui em equipamentos, e pegar por exemplo eu, né? Quero fazer o supremo, o visor supremo, o que é o visor? É o scanner, o jetpack é quando você voa e aperta shift, e a bota é o espaço pra você ir mais alto, eu vou mostrar no detalhe. Mas em resumo, ele fala pra mim que ele precisa de barra de neodar, cinco barras de rhodium, e esse booster em essence. Então quando eu vou lá olhar minhas cinco barras de rhodium, então procuro aqui o minério de rhodium pra craftá-lo, né? E notem que ele pede rhodium. Ouro de rhodium. Or, né? Minério. Quando você olha aqui, não tem nenhum tracinho em cima do minério. Tá vendo aqui a skin dele, não tem nenhum tracinho. Olha esses outros minérios. Existem traços aqui. Cada pontinho ali representa o tier do item. Item vai de tier 1 até tier 5, certo? Então a primeira dica é, itens minérios e tudo que você precise, que tem nenhum traço, tier 0, você só vai encontrar no stage 0. Normalmente ele tem um traço, você vai encontrar no stage 1, e assim por diante você encontra com mais facilidade. Até que os 4 e 5, né? 3, 4 e 5, você vai pegar no stage 3, sendo que o 4 e o 5 são mais raros de você encontrar. Então tá, Storm, eu queria ir lá, cara, mas ainda é confuso, o jogo é muito difícil pra mim. Primeiro momento, você vai esquecer os seus iluviaus, beleza? Então notem que isso aqui eu fiz em dois dias de jogo, né? Capturei bastante coisa, joguei bastante, e vou estar em live, vou estar ainda me debruçando sobre o jogo pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, tá? Então esqueçam essa aba de iluviaus no começo. Basicamente, o que você vai fazer é ir no primeiro mapa e tentar melhorar o seu set, tá? Então você vai chegar aqui, lembrem que eu falei que você precisa de itens tier 0? Até o jetpack, a bota mais avançado, você usa itens do tier 0. Então tudo que você precisa fazer é farmar esses itens, e, ah, Storm, mas eu não vou estar capturando nada, eu não vou estar me divertindo. É um processo, você fará algumas runs aqui, né? Vocês viram no outro vídeo, só para formar esse recurso. Então você entra no mapa, tá? Basicamente, você vai ter o jetpack, a bota, tudo primário, você aperta M, já aperta H. Esse hitmap vermelho é de onde tem coisas, minérios e coisas para você coletar, beleza? Então o primeiro passo é, eu vou andar aqui pra direita e depois vou fazer essa linha aqui, passando e tudo mais. Como eu preciso de minério, lembra que eu falei que pra craftar são minérios? Basicamente eu vou vir aqui pra direita, certo? Vou chegar aqui, vou apertar aqui e dar uma escaneada, mas eu basicamente consigo farmar sem nem escanear, porque eu vou dando só um toquinho, ó, eu vou vendo de ter alguns minérios, vou me locomovendo, já vou pegar arma aqui de coleta e vou começar o trabalho chato, tá? Então basicamente, notem que nesse mapa tem várias pedras ali, ó. Então por que eu falei que eu pego sem scanner, ó? Você vai metendo bala aqui em tudo, coletando, belezinha, e você já enxerga um monte de minérios próximos das pedras. Então tudo que você precisa é de um range de visão, ó, onde você consegue começar o seu farm aqui. Então você mal perde tempo escaneando e tudo mais, você só vai, não liguem pra mira, né galera, voando, vocês vão ver que é difícil mesmo, você vai minerando e pegando todo esse recurso pra você craftar seu set. Então, pô Stormy, no começo eu vou focar só em minério? Sim, só em minério. Por quê? Porque minério é o que vai fazer você pegar lá o seu set, tá? Então notem quantos minérios eu já farmei em poucos segundos com essa estratégia, e eu vou circulando basicamente as pedras, né, ó. Olha lá o que eu mostrei pra vocês. Tem muita, muita pedra aqui pra você ir minerando, e quanto mais ágil você for com a movimentação do seu personagem, mais fácil vai ser de você minerar, tá? Então, eu vou lá, vou circulando, vou trafegando aqui, ó, vou garantindo que eu tô seguindo a linha do mapa, que tem minérios, ó. E você mal precisa escanear, porque perto das pedras você já vai encontrar muito minério, ó. Então, basicamente, você vai fazer isso, ó, você tem 4 mil de energia, já tô aqui com 2.500, já gastei praticamente aí 30, 40% da run, né, quase metade. Muito rápido, só coletando minérios e fazendo esse esqueminha que eu mostrei pra vocês, beleza? O próximo passo, galera, é o seguinte, você vai fazer isso por algumas vezes até começar a melhorar seus equipamentos, tá? Então, você vai fazer isso, gastar toda a sua energia, vai resetar o mapa, fazer de novo e tudo mais, vai lá na forja e vai craftar o seu set, beleza? Então, o primeiro passo é esse, você vai craftar seu set e vai poder farmar com muito mais eficiência. Aí sim, você vai começar a se preocupar com iluviaus. Então, vamos mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Basicamente aqui, né, você vai começar a se preocupar com o seu set aqui, beleza? Você vai vir aqui, vai craftar os ingotes que eu falei pra vocês, ó, precisava de rhodium, parmei duas barras só nessa corrida. Assim que eu pegar mais duas, mais quatro barras de rhodium, eu consigo fazer o meu elmo. Eu vou desequipar o avançado e fazer esse daqui supremo, tá? Ah, Storm, mas eu vi que aqui precisa dos bolstering essências. Caem, caem das plantas. Então, até você ter os bolstering, você precisa também coletar as plantas do nível 1, beleza? Então, fechei o visor supremo, o jetpack, fechei tudo. Storm, qual que é o próximo passo? Agora, a primeira coisa que você tem que começar a entender é a movimentação, beleza? Então, vamos às dicas de movimentação. Se você só apertar espaço e segurar o espaço, notem que ele gasta uma energia, certo? E acaba indo, ganhando aqui altitude, né? E quando ele chega ao chão, ele recupera energia. Se você pula e aperta shift e segura, ele basicamente vai em linha reta e quanto melhor for o seu jetpack, ele começa a ganhar pouca altitude. Mas notem que existem alguns gatilhos aqui, tá? O segredo é, se você apertar o pulo uma vez, der um toquinho no shift, outro pulo, dois toquinhos do shift, ele começa a ir muito mais longe só com os toquinhos do shift e ao chegar no chão, ele ainda dá escorregada. Essa escorregada seria do control. Quando você aperta o control e ele plana e pousa, ele escorrega no chão. Mas aqui você já consegue se locomover muito melhor pelo mapa, dando os toquinhos, chega no chão, recupera, pula, dá os toquinhos, chega no chão, recupera, pula pra cá e assim vai, beleza? Isso daqui, você vai masterizar e é o que vai fazer com que você parme e grind mais rápido. Então basicamente os comandos são esses, você vai precisar coordenar muito bem seu personagem, pular com ele, apertar o shift pra dar os toquinhos no seu jetpack, quanto melhor ele for, mais rápido você vai. E isso é extremamente importante porque você tá com seus itens e tudo, você agora precisa começar a capturar os seus primeiros iluviaus. Eu vou deixar nesse vídeo também a dica de comps, tá? Então você precisa começar a capturar seus iluviaus. Você terá que fazer as shards, as shards, as pokebolas, pra você capturar. E no começo você não tem recurso pra essas shards. O que você precisa fazer logo que você craftou seus itens? Você precisa ir no mapa tier 3, tá? E pegar só plantas. Então eu vou vir aqui em abissal, tier 3, por exemplo, o mapa ali, e vou pegar plantas e minérios também, porque você ganha shards ali, você vai ganhar as pokebolas. Então até o momento do jogo, você não capturou absolutamente nada. Você craftou seu set, entrou no mapa, apertou H, opa, escaneou, vai começar a movimentação do seu personagem pra encontrar os recursos, ó, da forma mais rápida possível, porque você vai ter os itens. E aqui começa a brincadeira, né? Então você vai farmar, beleza? Você vai começar a pegar. Notem que uma hora, ó, caiu ali do lado um comum shard. É de uma, entre aspas, pokebola incomum. Isso daqui, galera, é muito importante. Ó, encontrei um bichinho aqui que talvez eu queira capturar, hein? Deixa eu ver aqui, vou até mostrar pra você. Ah, um ferno, vou guivar. Então você vai encontrando essas shards ao fazer coleta. Então você fará umas três runs aqui, galera, só de coleta, beleza? Então fui lá no tier 1, craftei meu set inteiro, vim aqui pro tier 3 e eu vou fazer coleta pra quê? Pra pegar shards, beleza? Essas shards, eu vou começar a falar o que você vai fazer agora com elas. Então notem que fui lá, finalizei a run, vou lá na mesa, crafto as minhas shards. Ótimo! Agora, o próximo passo seu é o seguinte, você precisa começar a montar uma comp de iluviaus. Aqui que o bicho pega, né? No primeiro vídeo, de novo, aqui o card dele pra vocês, eu expliquei como pegar Ethereum e comprar uma comp rápida de comer se você sair na frente de todo mundo. Se você teve dificuldade, assiste de novo, faça isso que vai te adiantar muito. Mas o mais importante é, você já vai ter shards pra capturar iluviaus. E aí você precisa agora começar, quando você aperta aí, clica em iluviaus e aperta Z, você vai ver aqui a sua comp, né? Então se eu tirar tudo aqui, eu tenho a primeira opção. Eu preciso montar, no começo você vai poder pôr só quatro iluviaus. Vou falar mais disso. Então você precisa montar uma primeira comp, que normalmente vai bater nos primeiros monstros que você quiser capturar. Então, eu pego, por exemplo, bichos, e aí você não precisa ser nenhum especialista, foque em ter três elementos iguais e uma sinergia igual. Então os monstros têm elementos e sinergias, não vou entrar em detalhes nesse vídeo, mas vamos ver que é fácil saber se ele é terra, se ele é água, se ele é fogo. Então digamos que eu, poxa Storm, eu vou lá montar a minha primeira comp e eu olhei aqui, esse cara, ele é água e buarque. É muito bom pra tancar. Esse aqui é água e buarque, então eu coloco água e buarque, coloco outro água e buarque, e aí eu preciso, pô, quero fechar três águas e três buarques. Então sei lá, peguei esse cara aqui, vou colocar também, eu coloco um outro buarque. Então eu posso pôr um buarque aqui com o que você tiver no começo, tá galera? Você vai focar nessa comp ou com o que você usou o Ethereum pra comprar. Então você vai lá, vai colocar aqui, sei lá, um outro buarque aqui e você vai pôr, ó, então eu já fechei aqui basicamente três buarques, vou pôr um outro de água qualquer, beleza. Então eu tô com quatro iluvials, tá? No começo você vai ter iluvials muito básicos se você não fez o esquema que eu falei, tá? Então assiste o primeiro vídeo. E aí você vai começar com as shards que você farmou lá nas duas, três runs que você fez, a capturar iluvials pra se preparar pra subir de estágio. Então basicamente você vai usar aquela movimentação que eu falei pra você, agora eu vou mostrar ela capturando o iluvial, tá? No começo você não vai ter uma arma, então a arma ela ajuda muito na sua captura, mas deixa eu encontrar aqui no tier 1 enrolado pra encontrar. Deixa eu achar um aqui, ó. A gente já vai fazer isso agora. Então no começo você não vai ter arma, você vai precisar se movimentar bem. Até você acostumar com isso, galera, toma um tempinho, tá? Não liguem porque o jogo ele vai trazer mais dinamismo, então ele vai ajudar vocês a a trabalharem as ideias aqui de captura, vai mudar, vai ser tipo um duelo, tipo Power Word mesmo, acho que eles estão evoluindo pra isso, mas vamos esperar enquanto isso a gente faz o que tem, né? Então você achou aqui um iluvial, você mira nele e começa a dar alguns tiros nele, tá? A tendência é ele correr, ó. Então você troca a arma, né? Começa a atirar nele, a tendência é ele correr. Se você pula e dá o shiftzinho que eu falei, você vai ganhando espaço, ó. E aí a sua movimentação, ela tem que ser ao redor dele, a arma ela descarrega, né? Então, ó, você vai atirar, descarregou. Aí você mantém sua movimentação sempre circulando ele até ela tá carregada. Se você mirar no ar, ele vai ficar em câmera lenta, então você ganha um tempo de um, dois tiros, pulou, deu um shiftzinho, dá outro pulo, câmera lenta. Então no começo você pode ter um pouco de dificuldade. E aí vem o seu drone. Se você apertar F no iluvial, ele vai soltar esse laço que para ele um pouquinho. Então você vem aqui, bate nele, ó, abriu essa bolinha. O que é esse portal? Você vai apertar primeiro E e vai apertar aí pra fazer um scan. Com esse scan você irá notar que aparecem iluvials coloridos e iluvials que não dá pra você capturar que ele tá em cinza. E no começo você tem apenas um iluvial e seu herói. Então por isso que vale a pena de novo você conferir aquele meu primeiro vídeo pra melhorar sua comp logo de cara sem ter que se preocupar em perder ou ganhar essas lutas, tá? E aí vem o primeiro ponto. Você vai começar a capturar esses caras. Então você lá montou, vamos dar um exemplo, a sua primeira comp. Aqui em cima existe a sua energia. Então tem o 128 de energia. Vocês estão vendo aqui um custo em cima do boneco? Esse custo aqui, ó, se você arrastar pra fora você vende é o quanto de energia ele vai consumir sua. Isso é extremamente importante pro futuro do jogo. Por quê? Quanto mais unidades caras eu coloco em campo mais forte eu fico porém menos energia eu tenho pra capturar os iluvials. Então vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou tentar só com dois iluvials. poxa, mas eu tô sem sinergia storm, então cara, pra ganhar eu preciso pôr três. Beleza, eu vou colocar três, vou dar start na luta, tem os três águas que eu falei, beleza? Vamos ver como é que a luta vai sair. Tô vencendo aqui. E aí ao finalizar eu terei apenas dezoito energias restantes. Por que que isso é importante? Lembra que você farmou as shards de nível alto lá no mapa três? Então com pouca energia, ó, as shards estarão aqui, você consegue cem por cento de captura. Caramba, storm, então se eu tivesse farmado shards no um, eu teria sessenta e dois por cento. Como ela consome energia, né? Ó, capture power vinte e cinco, ela tem um poder de captura, e ao jogar eu perco energia. Eu só tenho uma try. Como eu farmei em nível mais alto, eu vou jogar aqui com cem por cento de chance e vou capturar esse iluvial. E beleza, agora vem o ponto importante, capturei um iluvial de água, fighter, lutador. Lembra que eu falei das compras pra vocês? No estágio zero, você vai perder muito tempo ficando aqui, então eu vou supor que você olhou o meu primeiro vídeo, e agora você já tem um pouco de ETH da testnet, aqui da Sepolia, você já farmou seus itens, já farmou suas shards, que é o momento em que eu estou no jogo, e você vai sair pra captura, tá? Você no começo pode não aguentar as batalhas lá do estágio 3, porque você precisa capturar um pouquinho de iluvial pra sua composição, mas no estágio 2, é muito fácil de você encontrar os duelos e começar a vencer essas batalhas, tá? E aqui eu vou deixar algumas dicas de compis pra você começar e que existem iluvials baratos lá pra você comprar com o ETH da Testnet, tá? Eu recomendo muito você focar em água no começo, água com air, porque vai emissar os bichos em você, então tudo que você vê de air aqui, existem vários que você consegue capturar, por isso que eu dei a dica até lá no começo de você trabalhar sua comp usando esse cuca, né? O cuca, esse é o cuca ref, que é a evolução dele, então por exemplo, eu vou focar em ter o cuca ref, ou se você conseguiu comprar apenas o cuca, e você vai colocar mais iluviaus de air, né? Então eu vou vir aqui, ó, coloco outro iluvial de air, que eu consegui capturar, vou fechar a comp com 3 air, beleza, aí nota que, poxa, tá faltando um tanque bacana, aí eu vou focar em buarque, e assim vai, eu vou dar outro vídeo falando só de composições, que agora era um panorama geral, mas para evoluir direto para o stage 2 barra 3, eu recomendo muito você assistir o meu primeiro vídeo, senão você vai sofrer capturando iluvial e preocupado em montar a sua comp, beleza? Aqui existem criaturas que são chaves e às vezes fáceis de capturar, como Axodon e até mesmo o Kukareff aqui, o último aqui, então eles ajudam muito tancando e dando missão, iluviais fazem diferença, depois eu posso mostrar para vocês, mas o ponto é, você só vai ter quatro slots de iluvial, como eu aumento isso, Storming, existe um item aqui, certo? Existe um item aqui que você vai craftar na forja, que faz, adiciona o seu drone mais dois spots, então o seu drone aqui, quando você aperta aí, você tem slots para você adicionar craftings que melhoram o poder do drone, eu adicionei um de custo aumento iluvial que pode ser usado em campo em dois e também aqui outro desse, ou seja, eu tinha quatro, agora eu posso pôr oito iluvials na mesa, que é o máximo permitido basicamente, tá? Eu coloquei outro aqui para aumentar o meu poder de captura, beleza? Então aqui, você vai em drone e vai ver que tem aqui para aumentar o iluvial, tem desde o básico e tudo, e mais uma vez, tudo que você vai armar os recursos e craftar esses itens e equipar no seu drone, não depende de você capturar iluvial, é um grind chato, mas é um grind que você faz apenas uma vez, você vai lá, farma, e lembrando que o seu tempo de jogo também está contando. Então, beleza, o Storming, agora, né, cara, eu consegui montar uma compra, eu estou batendo um pouco nos iluvials, qual que é a pegada? Aí, galera, o jogo vai entrar em um momento para onde você vai montar aqui a sua comp, vai colocar os iluvials que você acredita que você vai ganhar as batalhas e você vai começar o farm dos monstros T5, né, são os mais difíceis, então, você normalmente vai revezar entre runs de farmar shards raras e também de runs onde você só captura. Por que isso, Storming? Porque quando você acha um T5, você vai usar esse resplend shard e esse recurso aqui cai lá do mapa T3, o estágio 3, você tem 50% de chance. Então, imagine que você está andando no mapa e encontrou um mob holográfico T5, encontrou um ramfire gigantesco holográfico que vale um milhão de pontos no airdrop, que também é assunto para outro vídeo. Você vai ter que usar uma master shard, ela é única. Então, o que que eu faço? eu vou nos mapas, parmo muitas shards e vou fazendo capturas. Quando eu sempre pego shards que eu não vou usar, por exemplo, shards comuns, vou em desconstruir e vou farmando esses pontinhos para construir a minha master shard. Então, notem que essas últimas três shards de tier 5 e tier 4, a épica e a resplêndida, eu nunca mexo, porque elas são a base para eu poder capturar os iluviaus e o resto tudo aqui, eu quebro e vou juntando pontos para fazer as minhas master shards e não compensa de forma alguma você ficar indo no mapa estágio 3 sem ter uma master shard, porque você pode encontrar um iluvial que vale infinitos pontos dentro do airdrop e você não está pronto para capturar, você vai ter jogado tudo isso fora. então espero que vocês tenham entendido um pouco disso e agora vamos caçar vamos ter mais vídeos explicando muita coisa para vocês mas esse é o overview do que eu faria do momento em que eu comecei que eu comecei a pegar o ethereum da testnet e aí quais iluviais vocês vão comprar com ethereum da testnet tudo iluviais para melhorar sua compra e garantir que você ganhe essas batalhas tá então outros vídeos falaremos de fusão e de outras coisas eu espero que vocês tenham gostado e contem comigo em live para tirar mais dúvidas e aguardem por mais vídeos porque esse airdrop está prometendo pra caralho um salve do Storm fiquem todos com Deus bora